Hoje eu vou conversar com o Cristiano Natalino, conhecido nos melhores altos falantes como Lino Cris. Satisfação estar aqui ser recebido por você aqui no seu estúdio. Beleza pura? Opa, beleza, graças a Deus. Estamos aí. É um prazer imenso ter vocês aqui, TV Cultura, Max, toda rapaziada que representa o rap, o hip hop aqui no meu home, aqui no meu cafofão onde eu faço minha bagunça aqui. Queria saber uma parada para começar. O 13 é o seu número da sorte? Porque foi com 13 anos de idade que tudo começou, né? Foi profissionalmente, foi 13 anos. A gente se lançou no concurso na X-Show, inclusive também estava o Brawl, estava o Blue, no mesmo concurso, Sampa, Naldinho, todo mundo ali no Asa Branca de Pinheiros. E aí nós saímos para justamente gravar esse disco, os caras tiveram a ideia de gravar o disco, aí saiu toda essa rapa aqui. O disco em questão é esse aqui, ó, Som das Ruas, 1988. 88, exato. Olha a Tula aqui, todo mundo bem jovenzinho, Naldinho. Tula, Naldinho, Sampa. Lino Cris e DJ Dri aqui. É isso aí, os metralhos na época. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. Se hoje eu pareço um vilão pra você, é porque antes não me deram chances de vencer. A partir daqui a música te levou para vários lugares, né? Sim. Fora o trabalho que você desenvolve com o Mano Brawl, com a rapaziada aqui da Zona Sul. Sim. Já tocou com o Ed Mota, Fernanda Porto, o Rapa, o Rogério Flauzino. Sim, Zezé Mota, é, você falou do Ed Mota também e tal, bacana. George Benson também, tive o prazer de gravar algumas músicas com o George Benson. Em suma, também o pessoal de fora também, Living Caller também, duas vezes também, o Ira, Fernanda Porto, em suma, uma série de artistas também aqui que são bem bacanas também. Eu lembro sobre você, você disse uma vez que foi inexplicável quando você tocou com o George Ben. Eu queria saber se ele é a sua principal, das suas maiores inspirações da música nacional dessa época. E, já que não dá pra explicar, que você contasse um pouco como foi esse momento. Velho, pô, é justamente lá no Espaço Urbano, 2003, 2004, foi 2004. Pô, já tinha alguns músicos que já tocavam já com ele, já, o Janu, o JJ, já tocavam já com ele, já, né? Aí, de repente, os caras vêm com a notícia. Ó, o homem vem aí. Que homem? Ô, o Ben Jó, caramba. É mesmo? Putz grilo. Aí, nossa, aí veio a calhar. Aí, quando o homem chegou, velho do céu. Fiquei sabendo no dia, né? Porque, geralmente, é um cara difícil, também tem uma agenda de shows também, na época, né? Tinha uma agenda de show muito grande. E, pô, em plena segunda-feira, já tava fazendo um show ali, opa, então vamos imbicar lá pro Urbano. E não é que o homem foi? Meu, pai do céu, aí não me contive, velho. Eu tive que tietar mesmo, tirar foto, entendeu? E foi muito louco, entendeu? Porque é um cara que eu cresci ouvindo, também, desde Tábua de Esmeralda, Solta o Pavão, É, o Ben, Big Ben. Eu tenho uma série de LPs, os compactos raros, também. Pô, eu sou fanzaço dele mesmo, pô. E, infelizmente, só a única coisa que não deu pra fazer é tirar um LP, sacar o LP da bolsa e, ó, assinei pra mim. Mas, pô, já tá registrado, tá suave. Pode crer, essa daí você tá no aguarde. Essa aí, com certeza, se Deus quiser, se Deus permitir, ainda assim eu vou pegar um disco dele e... Estava pensando aqui uma parada, enquanto você tava me contando isso, Sobre a relação que você tem com o Brau, com o Blue, com os caras do Racionais, do Negredo, a Rapa da Godói e toda a rapaziada aqui. Vocês são amigos de infância? Vocês se conheceram através da música? O Negredo vem um pouquinho depois, né, o Big também, né, um pouco depois o Big. E, pô, quando eu tava começando a cantar profissionalmente, já tinha já estourado os metralhos, o Big nasceu. O Brau já conheço já há pelo menos 26, 27 anos, já antes ainda, quando eles eram BB Boys, o Brau e o Blue. Essa época que o Ed Rock e o KLJ eram só Ed Rock lá na Zona Norte. Exatamente, é, lá na Zona Norte. Mas, assim, em relação musical, por exemplo, né, Deus tem os caminhos perfeitos pra fazer as coisas acontecerem, né, bicho? Pô, se não é pra ser naquela época, a firmeza, levaram-se, por exemplo, praticamente 22 anos pra eu poder, por exemplo, pegar e começar a trampar com o Brau. Então vocês caminhavam, já eram amigos ex, foram caminhando paralelamente até. Exatamente, até chegar agora e fazer esse disco agora, o Bug Night. Tudo azul, é, é, está tudo bem pra mim, vai. Tudo azul, oh, está tudo bem pra mim. Você tem quantos discos lançados? São sete discos, são cinco projetos e dois solos. Desde o Lino Cris Getodian, o Lino Cris Agora, né, com o Divisor de Águas, né, já estamos, já próximo pra lançar o Consumer Fire, o Dubs 2, né, até o final do ano já está chegando o disco novo aí. Então esses dois são tipo uma, é, está rolando aí um episódio seguinte, é isso? Exatamente, é, são quatro volumes, serão quatro volumes, se Deus quiser. Água, fogo, terra e ar. Exatamente, é, e todos esses elementos baseados nos milagres da Bíblia. E a gente já podia revelar isso aqui? É lógico que pode, pô. Ah, demais. Então é isso aí, seja no rap, no funk, no soul, na bossa, a ginga do mundo é nossa. Já é? É, morou, Lino. Rimador nato. É nóis, manos e minas. Valeu, rapaz. Amor, perecinha, como é que eu faço pra essa nega entrar na minha? O samba, nossa boca e lava a alma. Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. Quem sabe, sabe, quem não sabe. Quero um milhão de amigos pra poder contar. É como um sonho lindo e não acordar. Que tempo bom a gente relembrar. O chamego da neco, o nego chamegar. O chamego da neco, o nego chamegar. O chamego da neco, o nego 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 chamego da neco.